Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Cuidado para não perder a hora. Começa neste fim de semana o horário de verão. À zero hora do domingo, os relógios nas regiões sul, sudeste e centro-oeste devem ser adiantados em uma hora. Horário de verão. Tempo de adiantar o relógio, acordar mais cedo e aproveitar o sol. Enquanto um sofre com adaptação, os cariocas não parecem preocupados, não. Ah, eu adoro, eu gosto. Maravilhoso. Dá aquela adaptada os primeiros dois dias, três dias, até acostumar, depois vai tranquilo. Você tem mais o dia comprido para aproveitar, né? Planinha é festa. Festa. Fico até tarde mergulhando, sete, oito horas da noite, ainda bom. Eu não gosto que eu durmo menos, mas do sol eu gosto. É, mas gostando ou não, em outubro começa o horário de verão em dez estados brasileiros, além do Distrito Federal. Com os dias começando mais cedo, a ideia é economizar energia, aproveitando a luz natural. Você aproveita melhor a duração do dia, a população pode ter uma recriação com a luz do sol e, possivelmente, alguma economia de energia. O horário de verão vale para todos os estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Isso porque, segundo o Observatório Nacional, os dias nestas áreas são mais longos durante o verão. No sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o dia pode durar mais de 13 horas no período, enquanto que no nordeste, 12 horas. A estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que só no ano passado, durante o horário de verão, o país deixou de gastar mais de 162 milhões de reais com geração térmica. Este médico alerta sobre os perigos da privação do sono para a saúde e dá dicas para a adaptação ao horário de verão. Em 15 dias, pelo menos uma semana antes, as pessoas fossem se obrigando a deitar e acordar 15 minutos mais cedo, por exemplo. De forma que, quando o horário se estabelecesse, no final de semana em que ele fosse colocado em prática, as pessoas já estariam automaticamente sincronizadas. A Andréia, como boa carioca, conta que é fã do horário de verão. Para ela, os benefícios vão além dos dias de sol. A vida da gente é tão corrida que eu acho que no horário de verão, a gente acaba aproveitando um pouco mais e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que o horário de verão é isso, é para a gente aproveitar um pouco mais e economizar também, né? Os técnicos do DENIT desenvolveram uma ferramenta digital para determinar as condições das rodovias federais. Informações como pavimentação, conservação e sinalização estão entre os itens fiscalizados pelas equipes que percorrem as estradas que cortam o país. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. Paulo César Cunha é caminhoneiro há 15 anos. Ele viaja por todo o Brasil e conhece bem as condições das rodovias do país. Brasil todo, centro-oeste, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Como é que você avalia as rodovias do país? Estão boas. Do que elas melhoraram bastante. Estão bem conservadas. O que os motoristas vivenciam diariamente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, transformou em números e informações. Técnicos do DENIT avaliaram 52 mil quilômetros de estradas pavimentadas para definir o ICM, índice de condição de manutenção da malha rodoviária do país. E os resultados são melhores do que muita gente imagina. De acordo com o ICM, quase 70% das rodovias administradas pelo DENIT apresentam, em 2017, bom estado de manutenção. Mais de 20% das estradas estão em condições regulares. Quase 7% estão ruins e 5% em péssimo estado. O índice de condição de manutenção é definido com base na qualidade do pavimento, conservação das margens da rodovia, drenagem e sinalização. Para avaliarem esses itens, os técnicos percorrem a estrada a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. A gente mapeou todas as rodovias em todos os estados do Brasil. Então, depois desse levantamento, esses primeiros dados vão servir de base para todos os demais levantamentos que vão ser feitos. Isso aqui é o start. Então, a partir dele é que a gente vai ver se está melhorando ou piorando a situação. A outra vantagem é que ele dá resultado de quilômetro a quilômetro. Então, uma rodovia com uma extensão de 100 quilômetros, por exemplo, pode ter apenas 5 quilômetros ou 10 quilômetros muito ruins. Então, a gente sabe aonde atuar. Em vez de a gente condenar a rodovia como um todo, a gente vai justamente no ponto que está problemático. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou hoje que a estabilidade econômica no Brasil indica que vai haver queda na taxa de juros estrutural do país. Mais informações com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Orte. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que há uma percepção de que o Brasil pode entrar agora em um período de estabilidade, com inflação e juros baixos. A percepção pelos analistas, quando a gente olha a pesquisa que a gente faz sobre taxa de juros, ou quando a gente olha os preços que estão no mercado financeiro, eles indicam que há confiança que essa taxa de juros vai ficar baixa por um período mais longo. Isso não significa que vai ficar parado o tempo todo, sempre tem ciclos, mas há uma percepção de que talvez a gente consiga no Brasil finalmente ter um período de uma estabilidade de inflação baixa e juros mais baixos. A afirmação foi feita durante uma conferência promovida pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em Washington. O presidente do Banco Central destacou ainda a importância da aprovação da reforma da Previdência, que está em debate no Congresso Nacional. Seria bom, todos nós, levarmos em consideração que esse tipo de reforma tem que ser feita agora, enquanto as condições são benignas no cenário internacional. Uma reforma como essa ajuda na taxa de juros estrutural, na taxa neutra, porque ela ajuda a reduzir. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do evento nos Estados Unidos. Ele apresentou aos investidores dados que mostram a recuperação da economia brasileira e afirmou que é possível que a Eletrobras seja privatizada já em 2018. Henrique Meirelles também falou sobre a proposta de modificação na lei para a recuperação judicial de empresas em dificuldade financeira. O projeto traz medidas como a facilitação para a tomada de empréstimos para que as empresas possam quitar as suas dívidas e voltar a produzir. O projeto está praticamente pronto e é um projeto muito bem fundamentado, muito bem estruturado, feito com a participação de um grande número de pessoas, de diversos setores. Eu acredito que é um excelente projeto. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri